Música Céu em meu lugar Chegou, joga pra você lá em cima, ó Quero ver você dançar em 2021 Eu tenho seus pés no chão Mas sei que meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Eu não busco que no alto estará Busco que não passará jamais Minha vida está Levanta essa turma aqui em cima Esconquisa a rei de um Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vim É lá onde eu vou morar Onde eu vou morar O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida Só quem quer em 2021 viver uma grande revolução Sai do chão Quantos sentidos eu tenho para louvar Quantos sentidos eu tenho para louvar Exaltar o nome do Senhor Exaltar o nome do Senhor Porra, porra, quero espalhar O seu amor aonde quer provar Nada no mundo pode me parar Jesus me alcançou Me atraiu, me libertou e me fechou Ele me formou, me enviou E hoje vivo para celebrar o seu amor Eu canto, eu grito e não consigo mais parar É forte, é fico, é vivo O seu amor neste lugar Eu canto, eu grito e não consigo mais parar É forte, eu grito O seu amor neste lugar Eu canto, eu grito, é forte, é fico, é vivo O seu amor neste lugar É forte, eu grito, eu grito, é fico, é vivo Amém. 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 Tu és tudo que eu sempre quis Que eu preciso para ser feliz Sem Ti eu perco o fôlego, eu perco o ar Meu ar, meu respirar, meu fôlego de vida és Tu, Jesus Meu ar, meu respirar, meu fôlego de vida és Tu, Jesus Meu ar, meu respirar, meu fôlego de vida és Tu, Jesus Meu ar, meu respirar, sem Ti eu perco o fôlego, eu perco o ar O oxigênio que me faz viver Eu fico, ah Meu ar, meu respirar, meu respirar, meu respirar Feliz 2021! Eu tô muito feliz de pisar em 2021 aqui nesse palco lindo. Primeiro show do ano! Feliz 2021 pra vocês. Pedro, Dudu, Vitinho, Alisson, Guga, Mimi. E toda essa galera que tá trabalhando aqui por trás dessas câmeras. E principalmente você, que tá aí de casa assistindo a gente. Isso. E agora, cara, eu vou te dizer uma coisa que eu vou buscar. Com certeza, mais e mais em 2021. A vontade de Deus. Vixe, eu vou também. E se você aí em casa tá querendo isso, levanta a mãozinha lá em cima. Tira aqui, ó. Você quer a vontade de Deus? Erga teu braço lá em cima. 2021 é um ano pra fazer a vontade de Deus, hein? Sem ter medo de acordar os vizinhos, sem ter medo de passar o sofá. Chegou a hora. Quem tem a vontade de Deus, foque o céu! Encontrei o que tanto buscava. Liberdade, segurança, amor que nunca passa. Que me ultrapassar Seduziu-me inteiramente Como posso não entregar Me entregar Só teu amor me satisfaz E me faz capaz Quero sair de mim Me encontrar em ti Quero me lançar e me abandonar em ti Inteiramente sim Fazer-me inteiramente Sim, joga a voz Eu quero a tua vontade, Senhor Se eu livre em viver o teu amor Eu quero a tua vontade, Senhor Para servir Eu quero a tua vontade, Senhor Se eu livre em viver o teu amor Eu quero a tua vontade, Senhor Para sempre Eu quero a tua vontade, Senhor Eu quero eu fazer tua vontade, Senhor Eu quero a Tua vontade Eu quero a Tua vontade Eu quero a Tua vontade Eu quero a Tua vontade, Senhor Se é livre em viver o Teu amor Eu quero a Tua vontade Senhor Para sempre Para sempre Os meus rios não estão perdidos Eles têm sentido a direção Eu não vivo por aí a tua Sei onde está o meu coração Eu vou descargar o lugar Algo que pudesse assassinar A sede de felicidade que existe Em meu coração E então Eu encontrei aquele que deu a vida por mim Que me fez compreender Que a morte já não é o fim Hoje sem ver eu quero a minha vida ofertar Em minha juventude Santidade eu vou buscar Eu encontrei aquele que deu a vida por mim Que me fez compreender A morte já não é o fim Hoje sem ver eu quero a minha vida ofertar E a juventude A santidade eu vou buscar Se me faltem as forças É que me convê o amor A tua mão me sustenta Nada me falta, Senhor Quem espera em ti Regore suas forças Beijo sobe aos céus Como o ar É que me faz Se me enganchar Uh, 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 uh Se me enganchar A força, a força, a voz Sim Uh, 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 uh A sua força, a força, a força, a voz Só os apaixonados por Deus Senhor, eu estou aqui Só para agradecer o teu imenso amor Eu sei onde eu vivi Mas hoje eu vou ter para nunca mais deixar Teu abraço Meu amado Nada nesse mundo vale mais do que o teu amor Quero viver Mas sempre ao teu lado Sempre teu amor me conquistou E não se viveu, não sou genetim Exofendidamente Apaixonar o corpo de Jesus Nada nesse mundo poderá mudar o rumo Do meu coração Estou perdidamente Apaixonado por Jesus Nada nesse mundo poderá mudar o rumo Do meu coração Estou perdidamente Estou perdidamente Nada nesse mundo poderá mudar o rumo Nada vale Nada vale Nada vale mais que o teu amor Nada vale 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 Que o teu amor Ergue teu braço lá em cima O máximo que você puder aí na sua casa Você que durante muito tempo Você que durante muito tempo Anda se perguntando e perguntou muito em 2020 O que é que o Senhor quer da minha vida? Pois é, 2021 é um ano que Deus deseja insistir no seu coração Venha, porque tudo passa e só eu permaneço Cara, essa pandemia foi importante para mim Para mostrar o quanto nós somos pó O quanto a vida é breve O quanto tudo passa rápido E só Deus basta Não perde mais tempo Escuta essa canção E faz essa canção Oferta A canção do teu coração O sim Do teu coração a Deus Pela tua felicidade E para a felicidade De muitos que esperam Pela manifestação Dos filhos de Deus Em 2021 Diga ao Senhor Eu quero Jesus Corresponder Com a oferta do meu viver A tua voz Ao teu chamado Sim, Jesus Eu desejo Eu quero Eu vou Sim, Pai Não é fácil Mas eu desejo Eu quero Eu vou Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Quero corresponder Com a oferta do meu viver Ao apelo de Deus Em meu coração E não é de chorar Sofrendo a esperar Que o meu canto Que o meu grito Se faz escutar Quero corresponder Quero corresponder Que o meu viver Que o meu viver Ao apelo de Deus Em meu coração A humanidade A humanidade a chorar Sofrendo a esperar A humanidade a chorar Sofrendo a esperar Que o meu canto Que o meu lido Se faz escutar Se não se derramar Por amor a Deus Que o meu perfume Não se espalhará Se não se derramar Por amor a Deus Quero ofertar Quero ofertar Minha vida Gastar os meus dias Minha juventude Por amor Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Pela igreja Pela igreja Pelos jovens Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Cada homem é indivíduo Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias Minha juventude por amor Porque o meu perfume não se esvalará Se não se derramar por amor Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias Minha juventude por amor Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Em Tu, te loucos, pelo amor Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Pela igreja, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens é que tu sejas o primeiro no nosso coração, tudo que nós desejamos em 2021, é que tu seja o nosso primeiro amor Jesus, que cada manhã deste dia, que cada anoitecer, que cada madrugada, nós passemos Senhor contigo, com a chama do teu amor expulsão, viva no nosso coração, nos ressuscitando, dia após dia, tu és Senhor, o nosso primeiro amor, ergue seus braços e louve o Senhor, diga, toma o teu lugar Jesus, no meu coração, chame Jesus para ser o primeiro na tua vida, toma Jesus, a minha vontade, o meu coração, o meu ser, a minha vida, o único, o meu desejo de ser inteiramente teu Jesus, nós estamos nessa madrugada, porque nós te escolhemos, o único Senhor, nós escolhemos ficar contigo, receber primeiramente o teu abraço, o dono do nosso coração, antes de qualquer outro abraço, e agora, só nos resta consumir a nossa vida, e dizendo Jesus, que com todas as nossas limitações e fraquezas, tu és o nosso primeiro, primeiro amor, é isso, né? Meu primeiro amor, meu primeiro respirar é para ti, meus primeiros pensamentos são teus, Meu primeiro amor, meu primeiro amor, eu preciso estar contigo e a todo tempo que meu coração pulsar, quero ouvir você me dizer, te amo, te amo, te amo, Não importa o lugar ou a situação, já reteu meu coração, já reteu meu coração, eu me apaixonei, não quero mais voltar, nada não se parará, Meu primeiro amor, meu primeiro amor, eu só preciso ficar contigo toda manhã, E a todo tempo, te pertencer, meu primeiro amor, eu só preciso ficar contigo toda manhã, E a todo tempo, te pertencer, Jesus, esse é o seu primeiro amor, cante comigo, Meu primeiro amor, meu primeiro respirar é para ti, meus primeiros pensamentos são teus, Meu primeiro amor, meu primeiro amor, eu preciso estar contigo e a todo tempo que meu coração pulsar, Quero ouvir você me dizer, te amo, 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 me importa o lugar ou a situação, Já reteu meu coração, já reteu meu coração, eu me apaixonei, não quero mais voltar, nada não se parará, Meu primeiro amor, meu primeiro amor, eu só preciso ficar contigo toda manhã, Meu primeiro amor, eu só preciso ficar contigo toda manhã, E a todo tempo, te pertencer, meu primeiro amor, eu só preciso ficar contigo toda manhã, Eu só preciso ficar contigo Toda manhã E a todo tempo Te perdoe céu Meu primeiro amor Eu só preciso ficar contigo Toda manhã E a todo tempo Te perdoe céu Te perdoe céu Meu primeiro amor Deus é suficiente para nós Você que está nos assistindo pelo Conchalum Você que está nos assistindo para te ver evangelizar Nós agora vamos cantar Dando a Deus todo louvor Toda graça Por tudo que nós vivemos Nossas dores e alegrias Porque Deus é o suficiente para nós Mesmo em meio a tempestade Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz com eu Te amo eu te adoro Meu Jesus Meu Jesus Tu és Oh 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 Você quer começar bem o seu ano Te adorar Mesmo em constantes quedas 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 Especialmente ilegais E os dois e aos anos Eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Meu Jesus, tu és O suficiente para mim E teu amor tudo refaz com a Deus Eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és O suficiente para mim E teu amor tudo refaz com a Deus Eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és O suficiente para mim E teu amor tudo refaz com a Deus Te amo, eu te amo, eu Pela última vez Você de casa, canta, vai Meu Jesus, tu és O suficiente para mim E o teu amor Te amo, eu te amo, eu te adoro Talvez tenha batido aquele sono em você Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer que o missionário Shalom Só está começando o seu show E agora vai botar para se esbagaçar Queremos agradecer a TV Evangelizar Que está divulgando o nosso show Para que todo o Brasil possa assistir Isso é uma grande parceria É bom estarmos unidos Exatamente Com o Shalom e a TV Evangelizar Fica a dica Com o Shalom e a TV Evangelizar Estamos unidos na evangelização Exatamente Eu quero te dizer que o missionário Shalom Também tem um grande presente para você Já está em todas as plataformas digitais O nosso Santo Rosário Onde nós vamos rezar com você, o Rosário Cantando e rezando pelo fim da pandemia Nós vamos, por Nossa Senhora Alcançarmos essa graça Então se una a nós através do Rosário Junto com você em todas as plataformas digitais E às 18 horas no Youtube E agora nada se compara para a papa E eis-me aqui de uma vez só Para você se esbagaçar de dançar TV Evangelizar e com o Shalom Segura aí que só está chegando em 2021 Vai! Jesus é tudo para mim Jesus é tudo para mim Segura, segura, segura Vamos lá galera Entrando em 2021 Com tudo para mim Galera de casa Gira, segura, segura, segura Deus pra mim Porque a Tua mão me alcançou E me fiz Padiço mania Para adorar Jesus, nada se compara a Teu amor por mim Nada se compara a Tua perfeição Nada se compara a Tua graça aqui Meu Jesus amado é tudo para mim Jesus, é tudo para mim Jesus, é tudo para mim A Tua mão me alcançou e livre me fez Agora estou aqui pra Te adorar Te exaltar, cheio de amor, cantar Te exaltar, cheio de amor Nada se compara a Teu amor por mim Nada se compara a Tua perfeição Nada se compara a Tua graça aqui Meu Deus amado é tudo para mim Jesus, é tudo para mim Oh, 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 Oh Jesus, é tudo para mim Enquanto eu viver, quero Te amar Jesus Nada se compara ao Teu amor por mim Nada se compara à Tua perfeição Nada se compara à Tua graça aqui É tudo para mim Nada se compara à Tua perfeição Nada se compara à Tua graça aqui É o Jesus amado para mim Jesus, é tudo para mim Jesus, é tudo para mim Aproveite o tempo Para tudo existe um tempo aqui Para plantar e arrancar Para chorar e para sorrir Para nascer e para morrer Para sarar e para ferir Desfazer e construir Mas tudo o que Deus faz Sentido terá Tudo o que Deus faz Nem o meu tempo irá acabar Paraparapapapapá Paraparapapapá Existe um tempo que convém Pra abraçar ou se afastar Pra perder e pra ganhar Para pa 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 Pra arrascar ou reparar Pra calar e pra falar Pra cantar e pra dançar Para pa pa para para Cada dia aqui, é tempo de amar Tempo de viver O que o amor nos ensinar Pá 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 Eu não me engano, eu não me engano. E quem não pude amar E quem não pude amar E quem não pude amar E aí E aí E aí E aí A gente pode cantar só mais vezes aqui, por favor Sim ou não? Pode? Não? Gente Valeu Não deu tempo Não deu tempo Mas a gente queria dizer feliz ano pra você Obrigado por estar acompanhando A gente até agora, galera Xalão E não acabou O Raivion continua Não acabou E você pode ir lá e ver o clipe Já que não vão deixar Xalão Valeu, galera Vai, agora pode É só fazer uma coisinha assim, tá entendendo? Aí dá certo Ele pressionou, né? Então bora Vai, Dudu Rápido e eficiente Obrigado 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 Pessoal Que está lá na produção Obrigado Obrigado A galera Que voltou Sim Para o Comunicação, Shalom, you are the best. No Caribe, eu troco Tua presença bem eu. E se latino-americano sou, peregrino nesse mundo sou, eleito pelo Teu amor, leva-me, Senhor. E se latino-americano sou, peregrino nesse mundo sou, eleito pelo Teu amor, leva-me, Senhor. Joga essa mão, Brasil e Mãe, Senhor. Quem espera aqui, sou o teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim Tua vontade é minha felicidade. Sou o teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim Tua vontade é minha felicidade. Oh, 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 oh Eu vou, se me manda pra direita, vou, se me manda pra esquerda, vou, à frente tu está, Senhor, eu vou, eu sou latino-americano, sou Panamá, elegrino nesse mundo eu sou, elegido por teu amor, leva-me, Senhor, eu sou latino-americano, sou, não sou, elegido por teu amor, leva-me, Senhor, eu sou, de lo que deseas, pois para mim, tu voluntad é minha felicidade, Sou toda a Tua, Senhor É o que eu desejo Mas para mim, Tu voluntad É minha felicidade Oh, oh, oh Oh, oh Vem aqui Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Si mires a la derecha, voy Si me mandas a la izquierda, voy Y frente a tu estar, Señor A donde tú vayas, yo voy Si mires a la derecha, voy Si me mandas a la izquierda, voy Y frente a tu estar, Señor A donde tú vayas, voy Oh, oh, oh Vem aqui Si me mandas a la izquierda, voy Si me mandas a la izquierda, voy Oh, oh Tua vontade é minha felicidade Si me mandas a la izquierda, voy Si me mandas a la izquierda, voy Si me mandas a la izquierda, voy Oh, oh, oh E a meu vibréo Diferente E fazion kokkanostrada O que xé yeah Si me mandas a la izquierda, voy És e miro que Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Feliz 2021 De rei Valeu Feliz Ano Novo! Shalom! Obrigada, TV Evangeliza!